Basicamente, o que eu vou fazer? Nas minhas redes sociais, eu vou divulgar isso. Mas não vou divulgar como spam. Isso é uma coisa que eu bato sempre na tecla. Eu não vou chegar na DM de que eu nem conheço. Clica nesse link aqui e tal. Porque, às vezes, no futuro, eu posso me tornar um produtor de destaque. Mas a pessoa vai lembrar de mim, mandando spam para ela. Não vai querer nem clicar, porque ela vai ter aquela imagem. Então, é basicamente sobre não queimar ficha, assim, no início. Então, o que eu vou fazer? Eu criei um SoundCloud. Basicamente, eu olhei e começou a produzir hoje. Eu criei um SoundCloud. Se eu tenho um orçamento, eu vou colocar um tráfego pago para poder fazer com que chegue a mais pessoas. E aí, chegando a mais pessoas, eu vou trabalhar em gerar conteúdo para eu poder converter essas pessoas para ser um público meu ali. Um seguidor, algo do tipo. Se eu não tenho um orçamento, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma rede social de peso. Pô, Twitter, Instagram. E eu vou, basicamente, entrar na minha tribo, digamos assim. Galera que gosta de quê? De rap. Maravilha. Então, eu vou conversar com essa galera. Eu vou trocar contato, network. Porque, a partir do momento que eu postar alguma coisa sobre rap, alguma coisa sobre trap, a galera está habituada com esse cenário. Então, se eu postar um instrumental de trap, a galera vai ouvir. E se tiver um MC, se tiver um artista que está precisando disso, a chance de eu converter é grande. Porque eu estou dentro do network com pessoas que gostam desse estilo, que gostam disso e que precisam disso. Logo, eu tenho um produto já formatado para esse nicho. Então, eu penso nisso e tudo isso vai funcionar com constância. Não adianta eu fazer um catálogo de bits e postar um próximo daqui a seis meses. Não. Toda semana eu vou estar postando um bit novo. Eu vou estar fazendo o teste. Porque o teste é, basicamente, posto no SoundCloud. Pô, bateu 500 plays. Beleza. Vamos colocar no YouTube. Ah, YouTube bateu 2 mil. Então, vamos ficar forte ali no YouTube. Pô, conseguir fazer uma venda? Maravilha. Está dando resultado. Vamos impulsionar isso. Pego pelo menos 50% daquela venda para colocar em tráfego pago. E fazer com que chegue a mais pessoas. Então, as pessoas que estão chegando agora, eu vou converter elas para os meus conteúdos. E as pessoas que já me seguem, sempre estou colocando coisa nova para manter ali. Porque não é só buscar novas pessoas. É manter as pessoas que você já conseguiu converter ali. Não só para beatmakers, também para artistas que estão lançando som. Manter ali a consistência e tudo mais. Então, eu acredito que se eu estivesse começando hoje, eu ia fazer isso. Eu ia entrar, pegar uma rede social forte. Seja um Twitter, um Instagram, um Facebook. Onde eu me dou melhor, assim. Eu consigo fazer mais postagens regularmente e tudo mais. E trabalhar em produção. E o mais importante, chegar na galera. Porque não adianta nada. A gente ficar dentro de um quarto, produzindo um monte de beat, postar. E não fazer o network. Palco Ensina Podcast.